Música Dominar a bola, mirar o gol e chutar. Tarefa que seria simples para Marcela se ela pudesse contar com a visão. O futebol com as máscaras foi uma experiência bem legal, porque assim, você tem que procurar a bola, você tem que assim, tipo, dominar ela. Além do futebol com máscara, Pedro jogou o Bosch em uma cadeira de rodas e apostou corrida com outras crianças que experimentaram pela primeira vez correr sem utilizar as pernas. Já a Giovana, de 16 anos, se interessou pela handbike e competiu com a ajuda de um simulador. Eu achei uma experiência muito legal, atrair a população, a conhecer melhor essas pessoas que têm dificuldade, mas que batalham tanto no esporte. Toda essa movimentação faz parte do projeto Experimentando Diferenças. A ideia é explicar como funcionam algumas das modalidades paralímpicas e preparar o país para torcer nos Jogos Mundiais de 2016 no Rio de Janeiro. O projeto Experimentando Diferenças existe desde o ano passado e tem o patrocínio das loterias da Caixa. O espaço interativo de 180 metros quadrados passa por diversas cidades brasileiras junto a uma mostra fotográfica de Sérgio Dutti, que revela imagens de momentos emocionantes do esporte paralímpico internacional. É um trabalho de divulgação, é um trabalho que mexe com as pessoas, as pessoas saem daqui com outra visão em relação ao atleta paralímpico em geral. A mãe da pequena Luisa concorda e garante que a iniciativa é importante para conscientizar as crianças. Achei legal ela andar na cadeirinha, empurrar, ver que é difícil se colocar no lugar do outro, para ela entender. Quando ela vê uma criança na rua, ela fica me perguntando. Agora é até mais fácil para eu explicar, porque ela já vivenciou. Música Música